Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou gravar passo a passo desse sapatinho aqui. Ele tem essa florzinha aqui, ó, na parte aonde a gente faz as diminuições, eu coloquei essa flor. Então, ficou um resultado bem legal. Coloquei esse passafitas aqui, porque eu achei que combinou melhor, porque eu fiz o teste com passafita e com fecho. Mas eu acho que com o passafita combinou melhor, mas você pode também, no lugar do passafita, fazer o fecho de botãozinho. Esse tamanho aqui é de 9 centímetros e vai servir aí pra um bebê de 1 a 3 meses, mais ou menos. Pra esse sapatinho, nós vamos utilizar aqui duas numerações de agulha, 1.75 pra fazer o corpo do sapatinho e a 2 milímetros pra tá fazendo a florzinha. As cores que eu vou utilizar aqui é a linha Charme nas cores branca e vermelha, o tex dessa linha é 3, 7, 8, e você pode usar qualquer cor. Então, vamos iniciar aqui, fazendo a nossa só linha, e inicio fazendo um total de 17 correntinhas. Fiz as 17, vou marcar e subir mais 3. Aqui já temos um ponto alto, laço, venho aqui, ó, na correntinha onde marcamos, né, 17, e colocamos mais um ponto alto junto no mesmo lugar. Ficando aqui com um total de dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Vem aqui, ó, no próximo ponto, faço um ponto alto, agora pra cada correntinha da base, trabalhamos um ponto alto. Só uma correção aqui, pessoal, são dois pontos altos juntos no mesmo lugar aqui no início, tá? Então, são dois pontos altos, totalizando aqui com as três correntinhas, ficamos com três pontos altos juntos no mesmo lugar. Agora sim, seguimos trabalhando um ponto alto pra cada correntinha da base. Chegando aqui, ó, na última correntinha, vamos colocar um total de cinco pontos altos juntos no mesmo lugar. Agora, vamos voltar trabalhando um ponto alto pra cada correntinha da base. Chegando aqui, ó, na primeira correntinha onde temos três correntinhas e dois pontos altos, vamos colocar junto aqui no mesmo lugar, mais dois pontos altos, totalizando aqui cinco pontos altos juntos no mesmo lugar. Fecha com ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha. Agora, aqui pra segunda carreira da solinha, vamos subir duas correntinhas, vem no próximo ponto e trabalha dois pontos baixos. Vem no próximo, trabalha dois pontos baixos. Fizemos dois aumentos de dois pontos baixos em cada ponto da carreira anterior. Vamos caminhar aqui, seis pontos baixos. Agora, vamos fazer uma sequência de dois meio ponto. e vamos fazer aqui, ó, pontos altos. Então, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, trabalhamos sete pontos altos. Agora, pra cada um desses cinco pontos da carreira anterior, aqui, ó, esses cinco pontos que colocamos juntos no mesmo lugar, então, pra cada um desses pontos, vamos fazer um aumento, que são dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Então, vamos fazer um total de cinco aumentos. . 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 E agora vamos descer aqui fazendo sete pontos altos E aí 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 e dois meio ponto E aí E seis pontos baixos. Nos próximos dois pontos, vamos fazer um aumento em pontos baixos. Então, vamos fazer dois pontos baixos pra cada ponto da base. Fizemos dois aumentos, aqui onde subimos as duas correntinhas, vamos colocar um ponto baixo junto no mesmo lugar. E fecha com um ponto baixíssimo em cima da segunda correntinha. Então, totalizamos aqui também cinco aumentos na parte do calcanhar da solinha. Agora, vamos fazer a última carreira da solinha. Sobe três correntinhas. Vem aqui, ó, nos próximos, ó, um, dois, três, quatro pontos, tá? Nos próximos quatro pontos, você vai fazer um aumento. Um aumento pra cada ponto, tá? Então, fazemos um total de quatro aumentos. Agora, vamos seguir trabalhando pontos altos até chegar no primeiro aumento da carreira anterior. Cheguei aqui, ó, no primeiro aumento da carreira anterior. Então, pra cada um desses pontos aqui, vamos fazer um aumento. Ou seja, então, vamos fazer um total de dez aumentos aqui na parte da frente da sua linha. Fiz aqui meus dez aumentos, agora vamos descer trabalhando pontos baixos. Até chegar aqui, ó, no primeiro aumento de pontos baixos da carreira anterior. Cheguei aqui, ó, no primeiro aumento. Então, aqui vamos fazer uma sequência de cinco aumentos. Aqui onde subimos as três correntinhas, não vamos fazer aumento, vamos deixar essas três correntinhas sozinhas. Então, fecha aqui, ó, na terceira correntinha com ponto baixíssimo e tá pronto aqui a nossa solinha. Essa solinha aqui tá com sessenta e nove pontos e ela tem nove centímetros. Agora, vamos subir aqui o corpo do sapatinho. Então, você vai fazer duas correntinhas pra dar a altura do ponto e vamos passar uma carreira toda em pontos baixos em relevo. Você vai vir com a agulha aqui, ó. Ó, subiu as duas correntinhas aí no próximo ponto com a agulha de fora pra dentro. Sai no ponto seguinte com a agulha de dentro pra fora. Ó. Puxa o fio. Faz um ponto baixo. Com a agulha de fora pra dentro, sai no próximo ponto com a agulha de dentro pra fora. Então, caçou o ponto, puxa o fio e faz um ponto baixo. Então, assim, vamos seguindo, trabalhando um ponto baixo aqui pra cada ponto da carreira anterior. Essa carreira não tem mais aumento, só vamos trabalhando pontos baixos pegos em relevo. Chegando aqui no final da carreira, fecha com ponto baixíssimo em cima da segunda correntinha. Então, a primeira carreirinha tá pronta. Pra segunda carreira, vamos subir duas correntinhas e trabalhar em meio ponto. Agora, trabalha os pontos normais, não precisa mais trabalhar em relevo. Chegando aqui no final da carreira, fecha com ponto baixíssimo em cima da segunda correntinha. E agora, nós vamos repetir. Vamos fazer mais uma carreira de pontos baixos e mais uma carreira de meio ponto. Então, vamos fazer duas carreiras. A próxima de ponto baixo e a próxima de meio ponto. E na sequência, a gente vai começar a fazer uma carreira de diminuição antes de fazer a florzinha, tá? Então, vou completar aqui minhas duas carreiras e já volto com vocês. Lembrando que agora a próxima carreira é de pontos baixos. Concluí aqui minhas duas carreiras. Agora, nós vamos fazer uma carreira de diminuições. Então, você sobe duas correntinhas. Contando com as duas correntinhas, vamos caminhar aqui trabalhando um total de 20 pontos, tá? Então, as duas correntinhas já contam como um ponto. Então, eu fiz um, dois, três, quatro. Vou caminhar aqui 20 pontos. Pontos baixos, tá? Agora, essa carreira aqui, vamos fazer em pontos baixos. Fiz aqui meus 20 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma sequência de 14 diminuições. Então, eu dou uma laçada na minha agulha, venho no próximo ponto. Faço meio ponto, deixo na agulha. Laçada, venho no próximo. Faço meio ponto. Fiquei com três laçadas, fecha tudo junto. Faço meio ponto, deixo na agulha. Laçada, venho no próximo. Faço meio ponto, fecho as três laçadas juntas, tá? Então, isso daqui são as diminuições. Então, fiz aqui duas. Precisamos ter aqui um total de 14 diminuições. Então, aqui, ó. Fiz minhas 14 diminuições. Agora, vamos terminar a carreira aqui, trabalhando em pontos baixos. Chegando no final dessa carreira, já pode cortar o fio que nós vamos começar agora a trabalhar com o fio vermelho pra fazer a florzinha do nosso sapatinho. Agora, com a agulha dois milímetros e o fio vermelho, nós vamos começar a trabalhar a florzinha. Então, você vai vir aqui, ó. Aqui tá a primeira diminuição onde fizemos aqui nessa carreira, tá? Então, a primeira diminuição, você vai contar daqui pra cá três pontos, tá? Então, ó, uma, duas, três. Opa! Não conta a diminuição, ó, dá diminuição pra cá, tá? Então, vem no ponto seguinte e conta um, dois, três pontos. Aqui você prende o fio. Fiz uma correntinha pra prender. Agora, vem aqui, ó, no mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo e duas correntinhas pra dar altura do meu ponto. Agora, vamos dar duas laçadas na agulha, vem aqui, ó, no mesmo lugar, eu vou fazer meio ponto mais meio ponto. Fiquei com duas laçadas na agulha. Duas laçadas. Então, aqui, ó. Faz uma laçada, duas laçadas. Faz uma laçada, duas laçadas, tá? Então, repeti aqui por três vezes. Tenho aqui, ó, o primeiro ponto, né, que fizemos ponto baixo e duas correntinhas, já conta como um ponto. Ficamos com quatro laçadas na agulha, fecha tudo junto. Uma correntinha. Então, fizemos aqui a primeira pétala da nossa florzinha. Agora, você dá duas laçadas na agulha, vai contar um, dois, três. No quarto ponto, vamos iniciar uma nova pétala. Então, tira uma laçada, tira duas laçadas, fica com duas laçadinhas na agulha. Dá duas laçadas novamente, tira uma laçada, tira uma laçada. Tira uma laçada, mais uma laçada. Tira uma laçada, mais uma laçada. Ficamos aqui, ó, com cinco laçadinhas na agulha. Fecha tudo junto, tá? Então, temos que ter em cada pétala quatro pontos duplos. Dá duas laçadas na sua agulha. Vamos contar um, dois, três. No quarto ponto, vamos fazer uma nova pétala. Uma. Dois. Três. E quatro pontos duplos. Fecha tudo junto. E faz uma correntinha pra prender. Então, já fizemos três pétalas. Vamos fazer mais três pétalas. Duas laçadas. Pula um, dois, três. No quarto ponto. Faz um. Dois. Três. E quatro. Fecha tudo junto. Uma correntinha pra prender. E vamos pra próxima. Pula um, dois, três. No quarto ponto. Iniciamos uma nova pétala. Um. Dois. Três. Três. Quatro pontos. Fecha tudo junto. Uma correntinha. Vamos fazer agora a última pétala. Pula um, dois, no terceiro ponto. Um, dois, três, no quarto ponto. Fazemos aqui a nossa última pétala. Fecha tudo junto. E faz uma correntinha pra prender. Então, finalizamos aqui a nossa florzinha. Aqui você já pode cortar esse fio. Esconde a pontinha do fio, arremata, dá um nozinho aqui, ó, pro fio não escapar, tá? Então, você vai arrematar, esconder entre os pontos dessa pontinha aqui. Agora, vamos voltar a trabalhar com o fio branco. Nós vamos prender o fio branco bem aqui, ó. Nesse primeiro pontinho aqui, ó. Prende teu fio, faz uma correntinha pra segurar. Vem aqui no mesmo lugar e faz um ponto baixo. Então, aqui nós vamos fazer um ponto baixo. Um, dois, bem em cima aqui, ó, da pétala, fazemos mais um, três, do ladinho, quatro. Em cima da pétala, cinco pontos. Do ladinho, seis. Em cima da pétala, sete. Oito. Nove. Aqui, ó, vamos direto aqui na última pétalazinha, ó. Dez. Fizemos aqui um total de dez pontinhos baixos, tá? Agora, aqui nós vamos cortar o fio. Corta com uma sobrinha pra poder fazer o acabamento aqui. Nessa parte do miolinho da flor. Então, não puxa o fio totalmente, deixa aqui, ó, em espera. Com o auxílio aqui, ó, de uma agulha de tapeceiro, nós vamos fazer uma costurinha aqui só pra fechar e dar o acabamento no miolinho da flor. Coloquei o fio aqui na minha agulha, ó, vou passar por dentro da alcinha do meu ponto. Passo e puxo. Agora, aqui, ó, nós vamos pegando as alcinhas de fora do ponto, ó. Só vamos caçando assim, ó. Vamos caçar todas as alcinhas de fora, depois nós vamos puxar pra franzir. Vamos caçar todas as alcinhas de fora do ponto. Ó, vai puxando com cuidado pra não deformar sua florzinha nem arrebentar seu fio. Puxou. Agora, vem aqui, faz... Ó, passa o fio pra cá. Pra fechar e volta pra cá de novo. Tá vendo, ó? Ficou bem fechadinho o miolinho da nossa flor. Agora, aqui, dá um nozinho só e esconde essa ponta de fio entre os pontos, assim, ó. Vem aqui do avesso, ó, vira o sapatinho. E faz o acabamento aqui do lado do avesso. Dá um nozinho. Só pra segurar e não desmanchar. E esconde, assim, a pontinha entre o... Esconde a pontinha entre os pontos. Pode cortar. Essa outra pontinha aqui também pode cortar. Desviro o sapatinho. Então, aqui, a parte das pétalas estão prontas. Agora, vamos finalizar aqui a parte de trás do sapatinho. Agora, vamos voltar a trabalhar com a agulha 1.75. Nós vamos prender o nosso fio aqui, ó, bem... Tá vendo aqui, ó? Aqui tá a última pétala. Bem do ladinho aqui, a gente coloca o fio branco. Agora, aqui, vamos fazer uma carreira toda em meio ponto. Cheguei aqui do outro lado, do ladinho da onde iniciamos a primeira pétala. Agora, você vira o sapatinho, sobe uma correntinha, vem no próximo ponto, faz um ponto baixo. Então, vamos seguir aqui, fazendo um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. Chegando aqui do outro lado, faltam dois pontos, então, aqui, vamos trabalhar uma diminuição. Vira o sapatinho, agora, vamos trabalhar aqui o passa-fitas. Então, você vai fazer aqui, ó, um ponto baixo, uma correntinha. Vem aqui no próximo ponto, faz um meio ponto. Uma correntinha, pula um ponto de base, no próximo faz um meio ponto. Uma correntinha, pula um ponto de base, no próximo faz um meio ponto. Então, assim, vamos trabalhando até chegar ali do outro lado. Uma correntinha, pula um de base, no próximo um meio ponto. Então, aqui, vamos fazer o passa-fitas. Fiz aqui meu último pontinho, já posso cortar o fio. Então, aqui, pessoal, o sapatinho tá pronto, coloquei aqui no meu molde pra vocês visualizar. Agora, só falta modelar esse sapatinho, esse pé, né, porque um pé já tá pronto. Só preciso modelar ele, colocar os acabamentos. Eu vou colocar aqui um enfeitinho ainda na florzinha, passar a fita. Tá? Então, a fita aqui, eu não tenho a quantidade de centímetros, é uma fitinha de cetim. Eu só passei a olho mesmo, quando eu vi que tava bom o tamanho, eu cortei. Então, esse daqui não tem necessidade de passar a quantidade de centímetros pra vocês, tá? Vocês só passam aqui e deixam do tamanho que vocês acharem que tá bom aí pra fazer o nozinho, a amarração no pezinho do bebê. Tá bom, pessoal? O resultado é esse, eu espero que vocês gostem de mais esse vídeo. Deus abençoe vocês, bom trabalho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.